Bom pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Eu decidi, a convite do pessoal do Sebrae, do pessoal da Campus Party, falar um pouquinho de IoT. Só para vocês se contextualizarem, minha formação, eu sou economista, mas já trabalho investindo e analisando empresas de tecnologia há uns 4, 5 anos. Hoje eu estou trabalhando na Incid, que é um fundo de investimento. E a gente investe em empresas startups, empresas que promovem inovação, que criam inovação. E eu tentei trazer aqui um conteúdo de IoT não muito técnico, acho que não tem uma formação de tecnologia, acho que a maioria do pessoal aqui vai conhecer mais do conteúdo técnico, das inovações de IoT. Eu quis mesclar um pouco o que o IoT representa em termos de mudança de modelo econômico, de geração de negócios e como startups, novas empresas, podem utilizar o mundo de IoT para gerar novos negócios e melhorar a vida das pessoas. Então, para mim, bons negócios são coisas que impactam e geram, que melhoram a vida das pessoas. E é óbvio que a oportunidade de ganhar dinheiro melhora ainda mais o negócio. Então, eu dividi aqui os slides falando um pouco de IoT, como a mídia geral, como a gente vê nos noticiários ou numa mídia mais genérica, o que ela fala, qual essa perspectiva, qual a perspectiva de economistas, de outros pensadores, sobre o que o IoT proporciona, o que ele traz e qual é essa inovação para a nossa sociedade. Depois, o novo modelo de negócio que a IoT permite, até uma mudança um pouco de paradigma do capitalismo para outros modelos de sociedade, estruturas econômicas. E, no final, as oportunidades de IoT, que é, eu acho que, interessante para startups e para o pessoal que quer empreender, saber que o IoT é algo que pode transformar a vida das empresas, não só das pessoas, gerar bons negócios e onde que está a maioria desses negócios que, às vezes, a gente nem vê. Então, aqui, de forma simples, o IoT que aparece na mídia são números espetaculares, bilhões de coisas conectadas, bilhões de investimentos, de receita, mas muito na ótica do consumidor, do consumidor final, que vai usar um smartwatch, que vai ter um freezer conectado, que vai pedir ou solicitar comida e mantimentos para os próximos dias, ou até os próprios speakers, smart speakers aqui, que vão interpretar o que você está pedindo, o que você está falando, para suprir alguma necessidade do consumidor. Mas isso aqui é uma ponta que eu acho que ela é muito falada, mas pouco impactante. No final do dia, IoT não é fazer o seu celular, o seu relógio, receber notificação do WhatsApp. Eu acho que ele está num contexto muito maior de negócio e para as empresas. Uma referência que eu trago aqui, então, tem um monte de gente que fala sobre isso. Uma das principais pessoas que eu conheço, esses dois livros são do Jeremy Rifkin, que para mim é o papa do IoT, ele já fala disso há mais de 15 anos, é consultor para grandes empresas, para governos europeus. E ele trata o IoT como a terceira revolução industrial. Eu vou fazer até um panorama histórico aqui, trazer, o pessoal vai lembrar da aula de história, as revoluções industriais, para mostrar porquê e qual é o poder do IoT na nossa nova economia, na nossa nova sociedade. Então, aqui tem um pessoal de banco que fala que a IoT pode impactar diversas indústrias, de diversas formas. Algumas pessoas do mercado de tecnologia, fundadores de grandes empresas de tecnologia, falando que a internet já revolucionou a nossa vida, a IoT vai revolucionar isso de novo. E o principal conceito do Jeremy Rifkin aqui é que ele separa até a IoT em três internets. Então, a internet das comunicações, que é o que a gente conhece, que é o que nos conecta ao mundo. A internet da energia, que ele chama, que é essa revolução energética, que a gente também está sofrendo. E a internet da logística. Então, esses três conceitos, ele fala que sempre que há uma mudança nessas três matrizes aí, na comunicação, na logística e na energia, você tem uma revolução industrial e isso muda completamente a vida das pessoas, o nosso mundo. Então, o nosso panorama histórico aqui, a gente tem, na Idade Média, a gente tinha poucas formas de comunicação, fontes de energia eram basicamente o trabalho animal, o trabalho humano, e a logística eram carroças ou tipo de transporte muito restrito. Então, o que acabava sendo ineficiente e as pessoas ficavam muito dentro dos feudos, aquilo que a gente já conhece das aulas de história. No final da Idade Média, uma ruptura que houve foi a invenção da imprensa. Então, o Gutenberg, em 1480 e pouco, criou uma forma de você dar escala à impressão de materiais escritos e isso permite o conhecimento se disseminar de uma forma muito mais rápida. Então, começaram a criar jornais, livros, o que antes era tudo manuscrito e era muito ineficiente de se comunicar. A energia eólica, os moinhos na Europa, e a energia das águas, alguns moinhos a vento ou movidos à água, também começaram a ser importantes para a geração de alimentos, trocaram, substituíram em parte a força animal, a força humana. E as grandes navegações que voltaram a fazer o mundo se conectar e o comércio entre diversas partes do mundo renasceu e foi cada vez se ampliando. A primeira revolução industrial é baseada em três tecnologias bem interessantes. O telégrafo, que também aumentou e facilitou muito a comunicação entre locais, principalmente para as guerras e para outras comunicações entre países, entre povos. O motor a vapor foi uma inovação que trouxe para a indústria e permitiu a tecelagem. Toda aquela história que a gente sabe na Inglaterra, começou a cercar as regiões, usar a lã para fazer tecidos, fazer o comércio mundial. E as locomotivas foram com... Basicamente, os motores a vapor foram colocados nos trens e ele passou a ser o principal meio logístico de transmissão de mercadorias. Isso na Europa, Estados Unidos e depois as outras regiões do mundo. A segunda revolução, basicamente o telefone, a principal forma de comunicação. Isso agilizou também você poder falar ou ter acesso a lugares remotos em instantes. O motor a combustão interna que permitiu o surgimento do carro, dos automóveis. E essa é a nossa matriz de elementos de infraestrutura até os últimos anos. Com a revolução da internet, a nossa comunicação também passou a ser muito mais rápida, muito mais eficiente e praticamente sem custo. Você fala hoje com qualquer pessoa por uma ligação de WhatsApp do outro lado do mundo, pagando praticamente nada. E o que está surgindo é a internet da energia e a internet da logística. Eu vou detalhar ainda algumas coisas que já estão aparecendo por aqui. O importante de falar também é que essas revoluções industriais sempre fizeram com que a estrutura das empresas fosse cada vez mais verticalizada. Então, a indústria do petróleo, por exemplo, que é essencial para a nossa matriz de transporte hoje, ela precisa ser uma estrutura verticalizada porque você tem um problema ali na cadeia toda que você precisa extrair esse petróleo, fazer o refino, fazer a distribuição para essa gasolina chegar no posto e abastecer os automóveis das pessoas. E com a internet das coisas, toda essa estrutura, essa cadeia vertical vem tornando-se muito mais horizontal e fazendo as conexões entre elas serem menos de comando e controle, como a gente chamava, e mais de colaboração ou de cooperação. Para dar uma ideia aqui do que eu estou falando de cada tipo da internet, esse é o conceito também lá do livro do Jeremy, a internet das comunicações é o que a gente mais conhece, tem algumas redes particulares, você pode criar uma rede Wi-Fi, uma rede Bluetooth de um celular para o outro facilmente hoje, de qualquer roteador. As redes 4G e outras de frequência maior para comunicação em maior escala, são as redes públicas aí. Aqui o... O pessoal está conseguindo ler aqui? Então, eu vou citando aqui, mas acho que todo mundo conhece. A internet da energia. Basicamente, a revolução que apareceu aqui foram baterias cada vez mais, as formas de bateria ou de armazenagem da energia cada vez mais eficientes e isso transforma o nosso dia a dia porque você pode usar algumas formas de energia como energia solar que você não tem essa disposição o tempo todo, você pode estocar ela durante o dia que você capta essa energia e depois utilizar ela durante a noite de uma forma melhor. Ou outras formas de prédios cada vez mais eficientes que a gente sabe que podem produzir a própria energia, seja por painéis solares, seja por energia eólica. Então, todas essas conexões e essas novidades tecnológicas da internet das coisas permitem que você também não dependa mais de uma estrutura, uma matriz energética muito custosa que depende de barragens muito grandes que são transmitidas para suas casas. Cada casa pode cada vez mais ser eficiente energeticamente e é o mesmo que acontece na internet da logística. Então, a gente cada vez mais tem celulares ou qualquer aparelho que consegue se conectar com o GPS, consegue ser gero referenciado, saber onde cada pessoa está em cada momento. Há o aparecimento de impressoras 3D que permitem que você não precise mais ter uma indústria que está produzindo produto, precisa ser transportado, chegar até a sua casa. Você pode, daqui a pouco, imprimir as coisas que você vai usar. As pessoas podem fazer desenhos e criar produtos, distribuir isso na internet praticamente a custo zero e imprimir essas coisas em casa. Tem internet que tem impressoras 3D que já imprimem casas, já imprimem carros. E, por último, aqui a autonomia da logística que são os carros conectados e todas as outras formas de tecnologia que vão cada vez menos depender dos humanos e vão dar, vão trazer esse custo de logístico muito para baixo e fazer a sociedade como um todo ser muito mais eficiente. Então, eu vou seguir. aqui também vai ficar difícil de ler, mas a principal mensagem é que todas essas tecnologias mudam o panorama econômico que a gente vive. Então, é cada dia mais barato se comunicar, cada dia mais barato ter energia, mais fácil e mais perto da sua casa e é cada dia mais barato você transportar, seja pessoas, seja coisas. e tudo isso muda negócios e precisam de startups ou de novas ideias que se adequem a esses negócios. Aqui, o que eu tentei trazer é um pouco dessas mudanças. O que a primeira e a segunda revolução industrial fizeram com o nosso contexto econômico, como ele foi moldado e depois o que o IoT, que é essa terceira revolução industrial, está fazendo. Aqui também vamos fazer um esclarecimento. Quando eu falo de terceira revolução industrial, é um conceito que segue as revoluções industriais históricas e não de indústria 4.0, que daí é uma outra forma mais voltada à manufatura. Então, basicamente, os itens aqui são infraestrutura, a propriedade dessa produção, dos meios produtivos. Então, ao longo do capitalismo, cada vez mais foi se distanciando quem era produtor, que era uma indústria, uma fábrica, quem era o consumidor, que são as pessoas, a sociedade. E aqui, com a internet das coisas, cada vez mais você pode ter uma impressora 3D, você pode ter formas de produzir o que você vai consumir ou até de fazer o design disso. E, por último, essa estrutura de comando e controle super verticalizada da revolução industrial e das empresas as corporações que existem hoje em dia, cada vez estão sendo mais quebradas e as pessoas autonomamente podem se juntar e produzir as coisas que a sociedade necessita. E aqui, eu trouxe, então, para fazer por que eu estou falando muito do mundo de negócios, menos do mundo de consumidores, porque como investidor, a gente tem uma ótica que as startups, os novos negócios, precisam estar muito de olho em onde estão as oportunidades, o que gera dinheiro, o que faz uma empresa ser boa para as pessoas, trazer novidades e, ao mesmo tempo, se sustentar e gerar negócios saudáveis. Então, aqui, uma diferença entre uma pesquisa do Gartner, de onde estão as coisas conectadas, então, o maior volume de coisas conectadas estão no mundo B2C, são os smartwatches, são os smartphones, é tudo que a gente pode ver e usa no dia a dia e só 37%, um terço disso, estão no mundo B2B, que são o mundo dos negócios, então, estão as coisas entre empresas e como elas estão negociadas. Porém, o volume de dinheiro, ele se inverte um pouco, então, um terço disso é o volume de dinheiro que roda em IoT no mundo de consumidores e dois terços disso é um volume de dinheiro que roda no mundo de IoT B2B, das empresas. Então, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que está criando um novo negócio, que está trazendo uma nova tecnologia, pensar onde que a solução dela se encaixa e talvez ela pode ser muito mais eficaz, muito mais eficiente para uma empresa, para um negócio, para um setor da economia, do que pensar só no consumidor final, que é um mercado difícil de atingir e que tem muita competição, porque tem muitas empresas olhando para isso. Pode até ter um volume maior, mas o volume de dinheiro ali, muitas vezes, é mais importante para o negócio se sustentar. Aqui, então, nessa linha, um pouco do que, qual que é o potencial desses negócios do mundo B2B, tem uma pesquisa da General Electric falando que o ganho de eficiência, por exemplo, de 1%, em algumas indústrias representa um volume assustador de dinheiro e de eficiência para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, na aviação, se você melhorar 1% a operação de toda aviação mundial, você teria um volume de negócio, uma economia de custos de 30 bilhões de dólares nos próximos 15 anos. Isso, no final do dia, é redução de custos de passagem aérea para o consumidor. No setor de saúde, no setor ferroviário, também, todos eles, se você fizer um cálculo estimado de 1% de melhoria e diversas tecnologias de IoT, de energia, de transporte, de logística, podem melhorar até mais do que isso, você gera aí 60, 27, 30 bilhões de dólares de valor para a sociedade. Então, imagina você sendo uma startup que tem alguma inovação, alguma solução de IoT que pode ser usada nesses mercados, você conseguir atingir uma pequena fatia e ter uma melhoria pouco significativa em termos percentuais, é um volume de negócios muito relevante para prestar atenção. E aqui é um exemplo também na indústria aérea, que eles falam, um estudo que na manutenção de aviões, se você gera uma economia de 12% na manutenção programada, desculpa, a eficiência de 1% na melhora na manutenção programada gera uma economia de 12% de custos, 30% na manutenção esporádica e 70% na melhoria em quebras de peças e outros acidentes que podem acontecer. Aqui, depois de tudo isso, estão dando exemplos mais concretos, coisas que às vezes a gente não vê, que estão no mundo B2B, que estão entre as empresas, mas são negócios enormes e tem muitas empresas interessadas. Algumas aquisições eu trouxe as mais emblemáticas aqui do mundo de IoT. Primeiro, a Intel que comprou a Mobileye era uma empresa israelense que tem tecnologias para carros autônomos, então basicamente um software que lê a partir de uma imagem no veículo, uma câmera, o que o veículo está fazendo, se ele precisa parar, se ele precisa andar mais rápido, como ele se comunica também com os outros veículos na via. A Intel espera que se seja um mercado de 70 bilhões de dólares em 2030 e ela pagou 15 bilhões de dólares por uma empresa dessa. Então, esse é um dos alvos, por exemplo, de grandes empresas que estão olhando a internet das coisas, a internet da logística. Aqui a Verizon que comprou há alguns anos a Fleetmatics, que era a maior empresa de rastreamento e de rastreamento para frotas de veículos. Ela controla caminhões, ela vê o consumo do caminhão, ela vê se o caminhão está fazendo a rota correta, entende todas as informações de um caminhão conectado e oferece isso para o tomador de decisão da empresa, como que ele vai atuar para gerenciar melhor a sua frota, para ter mais economias e para ter uma logística melhor. No caso, outro caso industrial aqui, a Osram, que comprou a Digital Lumens, é uma empresa que criou algumas lâmpadas conectadas, lâmpadas inteligentes. A Osram é uma das maiores do mercado, então também adquiriu essa tecnologia porque sabe que cada vez mais o consumidor vai estar pensando em economizar energia e ter formas mais baratas de ter energia, mais eficientes, mais inteligentes. E por último, a aquisição do Google quando comprou a Nest, também nem foi um bom negócio em termos financeiros, eles estão tentando vender a empresa agora, mas era uma empresa que tinha principalmente um termostato conectado que controla a temperatura das casas dos consumidores, então principalmente países frios que tem aquecimento, você consegue controlar online se você quer se a sua casa esquente mais, esquente menos, quanto que ela está consumindo de energia, quanto que ela está gastando por mês. Então, todos esses negócios são volumes extremamente altos de dinheiro, aquisições por bilhões de dólares e são coisas que estão no mundo da internet das coisas, parecem coisas simples de fazer porque é uma conexão de um termostato, mas esse impacto, esse volume de negócio só surge porque o volume de custos que uma evolução dessa pode trazer é tão grande quanto o apresentado nos outros exemplos. E por último, um exemplo aqui do portfólio da Insid, então como eu falei, a Insid é uma investidora de empresas startups, a gente já investiu ao longo dos anos em mais de 50 empresas, sempre com alguma inovação, empresas que tenham diferencial tecnológico e a gente acredita que há muito mais potencial para investir em coisas, em internet das coisas e que tenham diferenciais como alguns desses aqui. Então, o primeiro exemplo aqui é a Calmed, é uma empresa que desenvolveu uma coleira conectada que fica no gado, principalmente o gado leiteiro e ela consegue extrair todas as informações do gado, se ele está sendo bem cuidado, se ele está bem de saúde, se ele está engordando, se ele está... Todos esses indicadores conseguem trazer para a indústria de laticínios como um todo, depois mais informações para ela melhorar a sua operação e para no final do dia também trazer um produto melhor para o consumidor. Então, tem grandes indústrias aqui que já são clientes e que usam essas informações do gado conectado para conseguir vender um diferencial para o seu cliente depois, mostrando como o seu gado está sendo tratado, por que ele produz um leite de melhor qualidade do que o outro, com mais vitaminas, com mais nutrientes, esse tipo de coisa. A Decision 6 é uma empresa de internet das coisas que não tem nenhum dispositivo, na verdade, o que ela tem é um sistema que ela instala nas lojas de varejo, então, lojas como Boticário, como Chutes, outras marcas de sapato e ela fica monitorando todas as pessoas que passam num shopping center ou na rua e que param na vitrine ou não, tudo isso através da sua conexão com o Wi-Fi do seu smartphone, então, você mesmo sem estar com nenhum equipamento de IoT conectado a você, você provavelmente está com um smartphone e a Decision 6 consegue entender não exatamente quem é você, mas qual é o número de pessoas que estão passando ali na frente da loja, quantas pessoas ficaram paradas em frente à vitrine, se elas entraram na loja, quanto tempo elas estão dentro da loja e dar mais informação ali para o lojista, para a indústria de varejo, saber como lidar com esse consumidor, então, entender quais são os picos de consumidores na loja, por que o consumidor para na vitrine e depois vai embora, se é um problema de preço, se é um problema do layout da vitrine e fazer testes nessa linha. E a última aqui, mais um exemplo que eu trouxe, a gente investiu nessa empresa que é a Zascar, ela tem uma plataforma de carro conectado, de car sharing em São Paulo, então, ela é mais ou menos um meio do caminho entre um Uber e uma locadora de carros, porque, através dessa plataforma, o carro também é conectado, você consegue ver onde ele está estacionado, eles ficam em mais de 100 pontos em São Paulo e você, através do aplicativo, consegue desbloquear o carro, ver se ele está disponível, alugar esse carro por algumas horas ou por alguns dias, você escolhe a sua opção e você é cobrado por esse período ou ir pela quilometragem que você anda. Então, você vai lá, consegue ver no carro se ele está com o tanque cheio, se ele está com o tanque vazio, se ele está disponível ou não, qual que é o tipo de carro e a partir do seu smartphone fazer esse aluguel de um carro muito mais fácil, muito mais simples do que uma locadora por algumas horas, se for necessário e fazer o uso dele e devolver ele dentro da plataforma com o mesmo modelo. Então, aqui são exemplos de coisas que até essas duas primeiras provavelmente não são conhecidas do grande público, mas fazem o diferencial em indústrias e a terceira aqui que é mais focada para o consumidor final. Então, acho que o que eu tinha para falar era isso. Infelizmente, algumas coisas não foram possíveis eu ler, mas quem tiver endereço eu posso mandar esse material, posso compartilhar. Tem mais outros materiais também de suporte que tem detalhado o que é os dois livros do Jeremy Rifkin que são interessantes para saber o que ele fala sobre cada tipo de internet e como elas evoluem e o que elas vão trazer para a nossa sociedade. Então, vou abrir aqui para quem tiver perguntas, quem quiser fazer algum comentário. Boa tarde. Essas cases apresentadas por você agora. Pronto? O Incid Investimentos administra hoje o Criatec 3, não é? Isso. Essas cases apresentadas por vocês estão no Criatec 3? Essas empresas estão sendo... Duas delas estão no Criatec 3 e a última Zascar é no outro fundo da Incid também. Mais alguém? Ninguém tiver mais perguntas, eu estou aqui à disposição. Obrigado pelo tempo, participação. Como eu falei, meus contatos estão aqui. Quem quiser, posso até compartilhar o material, fica mais fácil de entender. Obrigado. 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 Obrigado.